Aqui nós temos um parceiro nosso aqui, ó, da lancha, o pessoal fazendo mergulho submarino, retirando uma enorme quantidade de pneus, de lavatório, veja, lavatório, entendeu? Garrafa, lata, a quantidade de objetos que a gente retira do fundo desse canal é uma coisa impressionante. É de estarrecer qualquer pessoa, encontrar esquadro, resto de material de obra, lavatório que deveria estar no banheiro das pessoas, é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Então, a gente não quer ficar limpando o canal, a gente quer que não suje o canal. Repetindo, o canal não é lixeira, o canal é um patrimônio nosso aqui ambiental, patrimônio turístico. E eu estou muito feliz, muito contente de estar podendo iniciar esse tipo de ação que nós vamos intensificar durante todo o ano. Vamos intensificar para que o cidadão, ele passe a ter cada dia mais consciência. Eu, além de presidente da Concercaf, eu sou professor de biologia, sou educador. Então, a gente está partindo para esse viés, da Concercaf, como uma empresa, como uma autarquia, que tem um apelo ambiental. A gente agradeço mais uma vez pela cobertura e pela sensibilidade de estar entendendo e fazendo o cidadão entender que a cidade mais limpa é que menos se suja. Obrigado. Muito obrigado.